É, realmente, foda-se. Não, eu peguei o macaco pra da Symmetra, mano. Certei que ele vai ter Symmetra lá colocando 5 mil torretes. O macaco é bom pra essa torreta da Symmetra? É, o choque puxa, né? Ah, o choque leva todas? Eu não sabia, não. Então eu vou com o meu personagem favorito também, galera. E ele é o melhor counter pra Symmetra, com certeza. Fala, lá vem o estéreo. Lá vem o estéreo. É, todo mundo pode fazer o que quiser. Não, todo mundo não. No faxon não pode não. Não, a gente faz o que quiser, mas é bonito, estéreo. Você quer apagar o micão aí? Tá, eu vou fazer bonito. Porra, estéreo! Porra! Porra, tem um macacão, mano. Essa merda aí, desde ontem. De novo, estéreo, desde ontem, seu merda. Macaco e um genji, vou trocar. Macaco e um genji. De baixo, de baixo, de cima ali, hein. Ó, o Hansetti tá em cima na esquerdinha ali, mano. Vou jogar primeiro de rango, mano. Eu vou pular na cara desse Hans, mano. Ele mal perde por esperar. Ó, lá, ó. Iiiiih! Vem, moleque. Opa, errei o pulo, galera. Ó, o macacão tá aqui, ó. Como? Por que eu trouxe esse negócio pra nós? Eu não sei. Tem baixo na direita. Tem baixo na direita. Ele tá sendo bufado pela... Vai por cima, Funk. E vai por cima dele. Tem uma portinha do lado dele, em cima. Opa, já foi o baixão também. Ah! Cuidado das torretas. Ah! Onde está, a sorretas? A esquerda na direita. Foi tudo, já. A sorretas foi tudo. Tá maluco? Tô matando demais, cuzão. Os caras tão aqui desesperados. O porco tá chegando e eles tão chorando. Vem, nofaxo. Ó, Rosi, ó, Rosi. Vai fazer o que contra o macaco, seu merda? Vai, vai, vai. Vamos pro objetivo. Vem, nofaxo. Vem, vem, vem. Matei. Mano, matei todo mundo, viado. Que porra, pera. Sim, não. Foi lindo. Os caras não conseguiram encostar em mim. Não, se chegar é o Uppi. Ah, a Murphy tá bufando ele. Cuidado. Pera, eles não vão abrir, não. Se eles verem, eu vou voltar. Foda-se. Sai daqui. Sai, 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 sai. Morreu, morreu, morreu. Nossa, os caras... Pera. Vamos embora. Os caras nem respiraram, cuzão. Eu tô 6 barra 0 aqui. Que porra é essa? Bora, esse carro vai ser daí não, diabo. Porra. Tem um porco aqui na direita. Eu não aguento com porco, não, mano. Pega aí, ô. É Iona, não. Nofaxo sempre diz. Ô, Pati, Pati, pega ele aqui. Pega ele aqui. Vem empurrar, vem empurrar então, Delizinho. Que Iona, ô, eu faz. Ele tá ali dentro. O porco não tá ali dentro. Vem, nofaxo. Vem comigo, nofaxo. Tá aqui não, tá aqui não, tá aqui não, tá aqui não. Eita, porra. Ah, me chegou, filha da puta. Aqui, eita. Baixa o TNT, baixa o TNT, baixa o TNT. Baixa o TNT, baixa o TNT. Baixa o TNT, baixa o TNT. Corre. Ah, caralho. Como assim? Aí, puxou, puxou. Bora avançar, bora avançar. Atrás do Reaper, atrás do Reaper. Agorda, agorda. Alguém pega a gorda aqui. Agorda tá aqui. O Reaper vai pegar a vida. Me dá uma vida, nofaxo, você como ele. Vai, vai, vai. Pera aí, a gente derruba. Tem, tem, tem rigor aí? Já morreu, já. Ó o bachão, ele ó. Que idiota. Dá volta nesse bachão. Bebeu meu suquinho que eu não bebi até agora. Boa, caralho, time. Boa, caralho. Que ralho. Vamos empurrar, vamos empurrar, foda-se. Macaco, macaco burrão, mano. Trinta, trinta. Ai, 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 ai. Nossa, eu vou usar o ult do macaco lá dentro. Vou comer cu, mano. Vai, Driss. Vai, Driss. Ah, puxei. Puta, puxei certo, mas mirei errado. Ripper, tem o Ripper, tem o Ripper. Eu tô com meu ult, hein. Nossa, baixo, 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 baixo. Os caras do time tão chorando. Matou baixo. Correu baixo? Boa. Tô quase... Ó, ó, em cima ali, ó. Ó o Ripper, ó o Ripper. Ah, tá muito miado, hein. Eu tô com o ult. Pronto pra cair matando. Pronto pra cair matando. Eu matei 3 lá, hein, mano. Eu vou ult, hein. Ah, mano, eu errei esse tiro. Aí, levei a... levei a morte. Ah! Ah! Ó, para, para em cima, para em cima. Fui da mim. Fui da mim. Caralho. Alguém me empurrou e me morri. Volta, volta, volta. Vamos lá, real grupo. Para. Pega o macaco, pega o macaco. Batei o macaco. Ah! A baby pegou. Bora, 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 bora. Eu vou fazer o punch aqui, eu vou... Vai, 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 sai, pô. Eu tô ultando. Vim, vem, vem. O Ripper vai ultar, o Ripper vai ultar. Ai, eu tô lá dentro. Que burro. Que idiota. Tem só o Bastion lá, mano, agora. E a May. Bastion morreu. Ó, o Ripper tá atrás com pouca vida, hein. Ah. Agora ferrou. Morri. Ia meter um 9 barra 0 aqui, cuzão. Nossa, a gente ia ficar com 5 minutos se fosse pro overtime, hein, mano. Cata geral lá. Calma aí. Vou esperar vocês voltarem, então, hein. Onde vocês tão? Tamo longeão. Todo mundo morreu, cara. Tem que combar ult. Eles vão tá tudo junto lá. Tem que combar ult agora, mano. Tem, eu tô com o meu ult também. Não vai não, não vai não, não vai não. Eu tô sem ult, acabei que eu tanko. Eu tô sem ult, mas vamos junto. Quem tá com ult? Vamos que eu tanko. Vem, vem, vem. A vara. Puta que pariu. Boa, Driss. Boa, Driss. Perturba. Peguei. Matei a vara. Na hora que eu peguei, ela morreu. 80%. Ripper, Ripper. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, fui de dela. Boa, 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 boa. Vamo aí, vamo aí. Bora, boa. Três mortos. Três mortos. Ah, puta que pariu. O baixo tá em cima da carga. O baixo tá em cima da carga, mano. Aí, aí, aí. Puta, puxei o cara errado. Puxei o macaco, mano. Vou morrer, vou morrer. Pega ela, Driss. Para, quase morta. Tô de ult. Tô de ult. Voltar nessa porra, foda-se. Ó, morreu, amei. Fala, já era. Ripper em cima atrás. Ripper em cima atrás. Vai ultar. Baixa, um baixo na direita, gente. Utei, utei. Calma. Ele vai ultar. O Ripper vai ultar. Boa, Drissinho. Boa, Drissinho. Estapeia, estapeia. Pede os cara aí, Driss. Porra, carga, time. Utei. Ah, me mataram. Por que que pariu? Ah, mano. Calma, time. Calma, time. Tudo bem. A gente tá muito bem aqui. A gente vai ganhar com certeza. Boa, 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 boa. Nossa, na hora que eu morri, não faz? É agora, é agora. Caralho, não consegui. Cadê o Bastião? O baixo na esquerda. Ah, meu gancho não pega no baixo. Na esquerda, na esquerda. Apareceu o que na ponta aí? Boa, Nufax. Alguém aparece na ponta pro Nufax subir, gente. Alguém aparece na ponta. Morri. Não deu. O baixo é foda. Ah, velho. Eu não sabia que o meu gancho é tão pouco, velho. Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Boa, o gancho foi. Leveu o Ripper. Não, o gancho foi nerfado, mano. É, o gancho foi... Ele ia muito mais longe antes. Ah, mano. Tem três minutos que entra. Vamo combar ulti. Só combar ulti. Segura. Segura ulti, é. Segura ulti. Vamo pontuando. Tem que tirar aquele Bastion de lá, mano. Calma, velho. Tô aqui analisando. Vou por dentro aqui. Eu vou ficar nesse Bastion. Tô aqui esperando vocês. Sem família do caralho. Cheguei. Mano que ta doendo nas costas Put em baixo Boa boa boa, toma ult agora que to sem Que cena ridícula Afara, afara ai, puta que pariu Ta dificil, ta dificil Tem que combar ult mano Tem que combar ult time, tem que juntar ult, vai juntando em 10 minutos 97 com o Ripper To com 83 no macaco Nossa, não to consegui acertar nenhum macaco Punk O Ripper vai ultar, prepara Caralho, ele me matou com 2 tiros mano O Ripper ta atrás em cima Lúcio morreu, aaa mano O Ripper me pegou Ripper nas costas Dave Calma ai, calma ai, ai caralho Eu to com ult mano, mano Boa boa boa, to de ult também Ah, baixeu Ah não, baixeu me levou velho Ah não Caralho Eu to de ult time Mano, o Ripper ta em tantos lugares O Ripper é muito ruim mesmo assim Caralho, vai vai, junta, junta, junta Vamos combar ult Vamos, vamos, vamos Calma ai, tem que se livrar desse macaco primeiro Vai levando um por um, vai levando um por um Macaco quase morto Vai, se une ai bonde, derruba o macaco Aaaaa Não deu, tomei de novo To morrendo demais Oh Ripper Com o baute agora, com o baute agora Vai, 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 vai Bora, 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 bora Matei o Lúcio, matei dois hein Boa Dave, boa, boa funk, boa esteirinho Bora, 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 bora É agora time Boa estéreo Eu morri pro baute Gastei meu tiro aqui Vai, 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 vai Boa time, boa time Boa, boa, boa Caralha Esse porco é um sofrimento, viado Caralho Tô sofrido Foi, mas foi É o finalzinho né É que a gente mandou muito bem no começo né mano Isso facilitou demais Foi Eu vou de Cimetria Eu vou de Fire agora Eu vou de Soldado Não, calma aí não faz Calma aí Faz seu papel aí mano Emociona não Emociona não Emociona não É o cara, o cara tá puto ali ó, os caras tão puto Por que eles tão puto? Por que eles ficam o dia inteiro falando que a gente joga mal nos comentários, tá ligado? Aí toma a sua É isso Só verdade agora E esse cara aí, esse é o Bastion mano Esse cara tava reclamando ali, tá julgando de Bastion Porra Tomar no meu cu né Ele vai Imagina agora na defesa Vai ter três Torbjorn e um baixo Não Não Para um pouco de caos Caralho, o balanço foi bem positivo pro Hanzo na primeira mano Quatro medalhas de ouro Ô louco Eu tô com um três de prata aqui Porcão Porcão, porcão é gostoso mano Mas tem que manjar O que mais ele matou é a distância do gancho velho Caralho, eu errei um dos três ganchos ali Que risada foi essa? Pô A Mercy não ganhou A no fax A no fax Ó mano, você só não deixar passar dessa ruetinha aqui ó Aí GG Ô Driss, tu botou aí a estorreta? Sim senhor, senhor Aonde? Coloquei... Eu coloquei bugado embaixo do carro aqui ó Coloquei bugado embaixo do carro Aí os cara nem consegue sair Boa Boa cuzão Essa é boa mesmo Cuidado a... Ó, passou o traitor O cara vai... Tá tudo atrás do escudeiro ali ó Tá tudo atrás do escudeiro ali ó Tá tudo atrás do escudeiro ali ó Ó, já passou na esquerda Já passou o macaco na esquerda Já passou o macaco na esquerda A Phara já passou também A Phara tá em cima lá muito meada Junto com a Tracer A Tracer tá ali em cima também Caralho Pode deixar, pode deixar Tem um macaco lá em cima Tem um macaco lá em cima Tem um macaco lá em cima Eles vão tudo pular aqui ó Pula, pula, pula A Tracer A Tracer e a Phara não GG, o macaco GG O macaco já era O macaco já era Ó entrou o escudão aqui ó Preciso de ajuda Eu tô aqui atrás dele Tô aqui atrás dele Ó, ó Tô quase morto Mata aí Pati Boa, boa, boa Finalizou boa boa Phara tá aí em cima medendo o míssel Bota Phara, bota Phara Tem que matar Phara, cadê Pati? Tá muito meada Tá muito meada Tá muito meada Mas escondeu Macacão dando a volta aqui por trás ó O macaco dentro O macaco dentro Tracer dentro da esquerda Cuidado com o cara aí Com o peidinho Ah, a Tracer me levou mano Boa, valeu no Paxo Cadê a Phara, cadê a Phara ali ó Na esquerda em cima, na esquerda em cima Tô de ult, se a Phara subir me avisa que eu ulto Tem ó, tem a Phara ali em cima Vou pegar a Phara ali em cima Ela tá aqui, ela tá aqui essa piranha Ih, mas saiu Porra Puxei a ultima hora errada Puta merda Puta vida Perdi a ultima Ó os caras tão vindo os outros por baixo ali ó A Phara em cima, a Phara em cima Onde? A justiça A justiça Calma eu vou, eu vou usar a TP Quem morrer eu boto pelo TP mano Tá, tá, põe aí o TP Driss Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Matei soldado aqui dentro hein Alguém pula lá, alguém pula lá Eu tô indo, tô indo Também tô correndo Pulei, tirei geral daqui Vou morrer Vai, vai, vai Cheguei, cheguei Vai, vai, vai Boa Bonofax Fire, fire, fire Cuidado Seguramos, seguramos Foi o Tracer Macacão, macacão Moleque segurando não acredita Ai eu peço o Marcelo Mata ela Matei, matei, matei Boa Meu Deus Boa time Foca no macaco, foca no macaco Boa, Bonofax, obrigado Boa, correu, correu, correu Ó o soldier atrás Tô de vida, não faça Macacão já era, boa time Moleque, 10 em série agora hein Lúcio, Lúcio Eu vou ultar, eu vou ultar pra fazer uma racilha da puta Longe A Phara em cima, Phara em cima Entra alguém nessa casinha e busca a Phara ai, pelo amor de Deus, andar de cima Boa 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 Ah, Phara Eu morri galera Ah, o soldado tá autado, soldado tá autado Fechei, fechei, fechei Fudeu, o porco me levou mano Vai morri Teleposta do Drizz hein, usando pela primeira vez aqui hein Vai serinho Carrega serinho Tem mais dois TP só, tem mais dois TP só Ai meu Deus Ah Deixa eu ir, deixa eu ir então Ó o porco louco Fui, vem, vem no faxu, vem no faxu Ah não, 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 não Caralho, morri Acabou o TP Acabou o TP logo quando eu fui Tô aqui Ah É, já era Não, confia porra Segura aqui no faxu Segura aqui no faxu Boa, caralho Morri, morri Vamos time, dá pra segurar ainda É só ganhar tempo mano Eu tomei uma soma errada Eu Utei, eu Utei Nossa, o estéreo congelou todo mundo lá mano Puta Nossa, ficou todo mundo congelado viado Eu prefiro segurar e não morrer Tudo bem, tudo bem Foi bom time, foi bom Foi bom Ganhamos tempo, ganhamos tempo Temos três minutos pra fazer tudo Não é, não, não tá muito fácil não É, não, dificultamos pra cacete Ah Nossa, tomei mano Se o Ryan Hatch vai passar pela mão do Junkerat maluco Mais um ali a gente ainda aguentava não aguentar Você vê o soldado Ai, Tracer saiu daqui Ai, Lafenha, para com o meu louco Nossa, a Tracer chata demais É, a Tracer ta chatinha Morri em porra A Pirangro doi minha bomba Eu folei e botei Que isso? Ah, o soldado nem pegou Tem Reaper? Tem, beleza Ô mano, cuidado nisso Tá acontecendo em geral já Tão, tão, tão Tão todo mundo junto Vai ter aqui alguém e o time mano Pra tirar esses malucos Meu Deus, tô quase morto Ô, não, 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 não Nossa, veio três pra cima de mim Mano, eles vieram com muita força, galera Eles tão todos juntos, mano A gente tem que matar um por um E torcer Foque em um Escolhe um alvo e vamo focar Mas tem que combinar o ult, mano Pra segurar eles Pra fazer eles montarem um pouco Vai, tá complicado Eles já vão chegar no prazo do ponto Caralho, mano Vai ter safarar Ah cara, faro, tô de novo Que pariu, hein Mano, ninguém tá matando ninguém deles Tem que usar ult, velho Quem tem ult? Eu não tenho ult, não Ah, a Trace tá com o pé na cova, velho Boa, vai levando pro all gordo O gordo tá quase morrendo Foca nele Ah, beleza Ah, que isso O primeiro foi pra cima do nada Nenhum deles morreu, mano Desde o primeiro push Nenhum deles morreu Tô de ult, tô de ult Tentar passar nas costas pra pegar eles Ah, eu vou lutar com o Junk Ratch, hein Hum, vai dar merda, vai dar sorte não Congelei todos Vem, 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 pisão Ah, que merda, mano Tracer, Tracer, Tracer tá na base Morri de novo, velho Morri de novo, nossa, não tô aguentando não, mano Tem muito cara Dracer, guarda bem sua ult, mano Vou ter que levar uns 3 aí na sua ult Cê tá puta, cara Eles vão chegar, eles tão chegando Não, morreram, morreram, seguramos Não tem mais ninguém, não Só tem a Tracer agora Só tem a Tracer Nossa, tô jogando muito mal agora Também, também tô, mano Mas calma, calma, galera Vamo aí, vamo aí que dá Tô errando todos os meus ganchos, mano Tracer já era Vamo lá, vamo lá, galera Para fora, fora fora Agora eu vou acertar os ganchos Ah Ah, beleza Cês erraram tudo ali? Ó, morreu, morreu Peso do martelo, morreu Porra, o porcão tá quase morto, mano Meia vida o porcão aí Peso do martelo já era Peso do martelo já era Porcão, meia vida, porcão, meia vida Porcão já era, vamo aí, tio Pô, a Tracer entrou na esquerda A Tracer tá dentro da esquerda aí, DJ Toma aí, mano Tomei da Pharah Tomei da Pharah Tomei da Pharah Vai aí, vai aí Batei a Tracer Tô aí, porra Figuará por dois minutos de 40 Volta, Batinho Voltei, voltei, voltei Cara, eu vou voltar Reinhardt e Vinítencio Eles estão vindo juntos de novo Cuidado Como a pharah mano Como que sobreviveu essa m***a Batei o Reinhardt Caralho mano Eles tão tudo na esquininha lá mano, tem 4 lá Tô tudo na esquina Tracer quase vai pro caralho Lúcio tá com pé na cova Agora que tu não sobrevive Tracer foi Solta a batida hein Eu dou uma batida pra ninguém, beleza Terrível esse DJ, não sabe nem quando soldar a batida Vai morri vei Pega o soldado do pé, soldado miado, soldado miado Lucião mil graus, não me derrubou não, trouxão Caralho mano Mata o Lúcio, filha de puta A Phara, a Phara A Phara subiu Podia ler Podia ler Lúcio Podia ler Lúcio Ah Puta vida Me pegou essa piranha Bora o Phatsu Ah Nossa senhora mano Não dá vei É muito tiro, cuzão Drizzy, eu dou o Lúcio aí do seu lado, funk Estupra, estupra Tira, sai, 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 sai Boa, boa, boa Vai aparecer vida aí do seu lado Bastei uns carinhas Vamos aí, vamos aí, vamos aí Tem gente, tem alguém aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa foi o Junk Red que me matou Eles vão vir todos juntos, eles estão segurando pra vir juntos A Phara, a Phara, a Phara Um minutinho Eu tô tentando mas não tô conseguindo também não mano Ela tá muito rápido Peguei a Phara, peguei a Phara 60 segundos só Peguei o Soldado Peguei o Junk Tomei a armadilha do Junk, mas levei dois ali atrás Último push deles, último push deles É agora gente, segura Boa Drizzy Leva o Lúcio, leva o Lúcio que é GG time GG não, vai faltar um ainda Não, tem mais um, tem mais um push Eles vão juntar lá porque eu matei dois e mataram o resto A Phara, a Phara, a Phara Cadê ela, cadê ela Vida no Fox, vida no Fox Ela recuou Não morram seus push Não morram, só eu posso morrer A Phara aqui, a Phara aqui Pé na cova Pé na cova mano Não, deram pra trás de mim Justiça, justiça, carrega Entra aqui ó, entra na casinha, entra na casinha Tem cura aí Vai morri, não, não morri Calma, calma, voltem, calma A Phara tá muito miada Para mais miada Boa, boa, boa Caralho, boa Jair, o porcão morreu também Boa, boa, caralho Acabou essa merda, cuzão Pente vem Vai segurando Nossa, não fiz nada nessa Caralho, nessa Eu joguei muito mano Caralho, que pariu Jogada da partida Mano, eu tenho umas 15 vezes nessa partida Caralho, para frenética mano Joga demais É isso que eu levantei todo mundo Acho que Laura Ó, ele nem mostrou meu porcão ali no cartão mano Bota meu fax aí Os caras vão ficar muito puto Ai 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 Vai pra onde a gente vai agora Esse cara dá 3 toques Pegamos